Do trabalho da trova? Tô gostando Eu sempre falei pro Bugio assim Eu Que eu tenho um estilo bem diferente Sabe, dos trovadores do Rio Grande Tipo, ele se veste bombaixa, sabe Mas eu sempre gostei da cultura Da cultura gaúcha, das trovas Eu sempre gostei de escutar E agora eu tô começando agora No caso, né Muito bem Enquanto eu não venho, eu vou conversando com você um pouquinho Fazendo entrevista, que na verdade O Zoom Disponibiliza 40 minutos Quando vocês encarvam, coisar pouco E vocês dois vão trocar versos Eu percebo que você É bem forte no veste de pua Você gosta de fazer o veste de pua, né Mas você é natural De Santa Catarina? De Curitibanos Curitibanos Cidade de pua Moro lá há 4 meses e meio É Tipo, eu nasci lá E morei um tempo E agora eu moro em Abelardo Luz Santa Catarina também Ah O Bugio tá em Gaspar, isso, né Gaspar, isso Como foi essa brincadeira de surgir Galo Branco? Olha, começou com o próprio Bugio mesmo, né Aí nós tava procurando um nome Tem que ter um nome trovador Ele é o Bugio Novo Aí tem os outros, né Aí eu não tinha Até então eu não tinha um nome específico Assim Aí ele começou, né Ele se lembrou que tem o Galo de Ouro Tem outro Galo lá Ele falou De aí, como eu não sou moreninho Eu sou meio branco, né Aí ele falou Vamos colocar Galo Branco E aí ficou Galo Branco Ele tá chegando aqui Ele tá Entrando na sala aqui A Galo Branco Mas é muito interessante Alá, Bugio Opa, estamos escutando já por aí Estão escutando Estou aqui batendo um papo com o Galo Branco aqui Opa, daí sim Bom Nosso tempo aqui, né De três, é quarenta minutos Quarenta? Vamos começar os nossos trabalhos E dizer vocês uma boa noite Ao Galo Branco Boa noite E o boa noite, o Bugio Novo Boa noite, Tio Giba Aqui é o Como vocês me chamam É o Tio Giba Né Que Minha apelidão é de Tio Giba Todo mundo acha que aí No Rio Grande do Sul Todo mundo me conhece com o Tio Giba É o Tio Giba Muito tranquilo Mas muito bem Hoje eu vou Dar algum tema pra vocês Mas primeiro eu vou deixar vocês Se apresentar Eu gostaria que o Para começar a minha entrevista O Galo Branco se apresenta pra nós Fala Qualcidade Não quiser falar idade Mas se apresenta pra nós Então eu sou Meu nome é Kelvin Estou conhecido por Galo Branco Eu moro na cidade Abelardo Luz Santa Catarina Tenho 17 anos E estamos começando agora Castrol Muito bem E o Bugio já é conhecido da casa Né Um pouco Uma carinha de velho Né Tem um pouco Meu Deus Tu deixa a barra ficar mais velho Né Tô Agora Né Olha que uns dias aí Pareço 50 anos pra mais Sabe por que Vou brincar um pouquinho Sabe por que Que tá deixando a barra Porque é o Bugio Né É o Bugio Muito bem Então eu vou deixar vocês Começarem cantando O tema de vocês Seria um tema livre agora Vocês vão escolher Aí como que vocês vão Colocar o tema de vocês Quem pergunta Quem responde Ou se vai Já direto O verso de pua Então quem que larga Kelvin O Galo Branco O Galo Branco Que larga É Então Vamos começar Nas puas O que que vamos fazer Vamos Pergunta e resposta Pergunta e resposta Isso Você pergunta E o Bugio responde Beleza Ó Não vai Me dificultar Né Cara Eu tô aprendendo Agora Tu é Trovador Bão Cara Então Vamos começar Boa noite Pessoal Eu estou Aqui Cantando Vou fazer Um verso Aqui Vou chegar Elaborando Colaborando Com seu primo Gosto de Gosto de trovar Contigo Tu é um gaúcho Redondo Vai fazendo As perguntas De uma em uma Eu respondo Mas então Atenção Atenção aqui Atenção aqui meu primo No que eu vou te dizer É o contrário De dia É noite Eu gosto Quando anoitecer Gosta Quando anoitecer Teu verso Já tá na proa Porque agora De improviso Tua rima É muito boa Me responda Me responda Só meu primo Como que faz Uma canoa Como que faz Uma canoa Meu primo Eu não sou bocó Tu é um comedor De feijão Um comedor De giló Como que faz Uma canoa Usa Uma madeira Só Usa uma madeira Só Parceiro Eu vou Dizendo Porque agora De improviso Tu já vai Me respondendo Qual o tema Que tu gosta Tu diz Que eu vou Respondendo Tu diz Que eu vou Respondendo Qual o tema Que tu gosta Tu pode Me desafiar Porque eu não Rejeito Proposta E o tema Que eu mais gosto É de perguntas E respostas Beleza De perguntas E respostas Opa Não tem mais verso? Não sei Tu que sabe Ou o tio Giba Quer conversar um pouco? Vai mais dois Versos Cada um Mais dois? Isso A hora de acabar E o tio Giba Faz um positivo Aí pra gente Acabou Pode continuar Então Gal De perguntas E o tio Giba Tu nasceu Onde foi que eu nasci Eu dou a amostra Dos panos Sou trovador Bugio novo E tenho Dezessete anos E a esse mesmo tempo E a esse mesmo tempo atrás Eu nasci em Curitibãs Por aí Você vai tocar no branco Oi? Último verso Último Tu nasceu em Curitibãs E aqui tu passa mal Porque só o galo branco Faz verso fenomenal Nasceu em Curitibãs Me dizem qual hospital Ok Me dizem qual hospital Assim mesmo eu nem me lembro Só sei que foi a dezessete ano E foi vinte e dois de dezembro Vou repetir a última rima O hospital eu não me lembro Bom, agora eu tenho um tema para vocês Esse tema é um tema de púa Tema de púa? Isso Qual a diferença do galo para o bugio? Meu Deus do céu Quer puxar para nós, galo? O bugio não vai puxar agora Eu puxo agora? É Ele puxou o primeiro Se puxar agora Então eu vou cantar Quatro versos para cada um Quatro para cada um? Isso Então eu saio cantando E aqui marco presença Entre um galo e um bugio Eu penso isso é uma crença Mas me responda galo branco Qual a nossa diferença Qual a nossa diferença Agora tu vai embora Eu gostei da tua rima E eu acho que é decora A diferença é que o galo Te surra só com as esporas Não me surra com as esporas Te respondo meu irmão Você é um galo branco E o meu talento é bem grandão O bugio sobe na árvore E o galo cisca no chão O galo cisca no chão Meu parceiro tá em perigo E agora nesse verso Eu provo que eu consigo O galo branco é forte E o bugio é inimigo O bugio é inimigo E esse galo não é forte Porque o bugio canta bem E hoje ele tá com sorte E o galo branco é parrisoto Quando usa depois da morte E usa depois da morte Bugio tu tá confuso Porque agora nesse verso Eu pego e mesmo intruso Porque agora o galo branco Faz bugio de parafuso Faz bugio de parafuso Te digo gaúcho bueno Estou cantando aqui Pra esse lindo povo sereno Eu sou muito forte nas puas E com minhas puas eu te dependo Mas tu não me dê pena Parceiro esse é o dilema Porque agora nesse verso Eu mando e és tem problema O bugio fica no chão E o galo surra com as penas Muito bom Certo Muito bom Bom Vocês estariam muito bons no verso Esqueci que está lá no começo Vocês sabem muito bem Que no verso e pua Ou na prova Tem que ser sempre um verso Que não sai da linha Como disse a história Sai da linha Não pode sair da linha Mas não gostei muito bom Vocês já conseguem cantar Já conseguiu Já cantou alguma vez Trova do martelo Trova do martelo É Eu não sou muito bom Essa trova do martelo Mas consegue fazer Pelo menos dois versos Um versinho Será que sai Uma do martelo Ora dá pra tentar No tema de pulo Igual o tio Giba Hã? No tema de pulo Porque na verdade É o seguinte Como vocês são Dois novos Trabalhadores O intuito É estar divulgando vocês E vocês fazem Qualquer coisa No ritmo Não se preocupe Porque errar A gente cresce com os erros Então quer dizer Como eu falei Com o bugio novo Um tempo atrás Eu falo Com o galo branco Não se preocupa Com os erros Porque errar Tudo nós vamos errar Errando A gente aprende Quem erra E persiste no erro No erro Só vai só Perdendo Mas se enterrando E persiste Para crescer E vai ser Vitorioso Nas coisas Então Se vocês conseguirem Fazer Dois versos De martelo Pode ser Do tema De pua mesmo Não vou dar tema Para vocês agora Não Vocês vão escolher Um tema E vamos Puxa Lá galo branco Agora Puxa Puxa Já que é Pra mim Puxa Trova Eu te digo Gaúcho Bueno Vou usando Da minha espua E é já que eu te depeno Pois eu sou um trovador E tu fica no sereno E tu fica no sereno E não é um trovador O galo branco é forte E canta só com amor Mas pena que o bugio novo É muito paz e amor É muito paz e amor Só pena que o bugio novo Pro galo ganhar de mim Ele tem que nascer de novo E hoje eu faço galo Mentira e não tem retorno Mentira e não tem retorno Agora não faz um galo Porque agora nesse verso Eu engato no embalo Eu pego e mato você E não anda de a cavalo E não anda de a cavalo Hoje eu pego e mato você Vou surrando só no tapa E mostro para o povo ver E a entrevista é agora Mas tu não vai vencer Mas só tu não vai vencer E a entrevista é agora Eu pego o bugio novo E já mando cair fora O galo branco é bom E o bugio novo apavora E o bugio novo apavora Diz que o galo branco é bom Porque eu sou o bugio novo E eu canto em cima do tom Tu tá com uma camisa linda E também tem o meu dom E também tem o meu dom Tô com uma camisa linda Tô com uma camisa linda Porque agora de improviso Eu sou muito novo ainda E também tô aprendendo A fazer uma bem-vinda A fazer uma bem-vinda Agora que está aprendendo Ensinando aqui pra mim E um pouco você vai vendo Como que trova o martelo Eu acho e tô me esquecendo Eu acho e tô me esquecendo Como que trova o martelo Agora eu faço o império E construo o meu castelo O bugio perde pra mim E tu perde pra mim No martelo Tu perde pra mim No martelo E o bugio novo Não perde Eu acho que até me Ouça, senhor A meme Cara do céu Me esqueci a rima Vocês estão chorando Que estão só me incomodando Não, mas é assim mesmo O bugio Olha só, viu Tá vendo Vocês são muito bons O galo branco é forte, viu Mas olha só Eu gostei do verso dele Porque eu não tô me esquecendo E continuo a trova Muito bom Parabéns Olha só, viu Rapaz O galo branco é forte, am Crê, hein E nem maior de gavetão E maior de gavetão? E o tema pra vocês É um tema muito autêntico O tema de Facebook O tema Facebook Agora é tu que puxa, né Eu puxei duas seguidonas Só que aí Aí tem um problema, bugio Qual é? Esse, como é que é o estilo Me maior de gavetão, homem É a campeira, pia Camperona? É Seis linhas É o mesmo estilo campeira É que vocês estão costumados Trovar no grupo Uhum, é daquele tipo Facebook, o tema? O tema é Facebook Então Já que o tema é Facebook Eu mato o bugio novo O que agora de improviso O meu verso não tem retorno Eu pego o bugio novo E vou matar de novo E tu vai matar de novo Mas o tema é Facebook E eu vi uma notícia Aqui no meu Facebook O galo branco é uma parça E nós descobrimos teu truque Tu não descobriu o truque Meu parceiro Tu tá louco Pra que o tema é Facebook Eu trovo e não é pouco E agora eu te surro E te mando lá pros outros E me manda lá pros outros E é uma estrela Que brilha Nós aqui nessa entrevista Veja só Que maravilha O tio Giba Posta no Face Logo após Nós compartilha Logo após Nós compartilha Parceiro E eu vou além Porque agora Nesse verso Eu sou um trovador Também Eu pego E compartilho Comento E faço bem Tu aumenta E faz o bem E da trova Não vá desistir Porque tu trova Muito bem E talento Vai adquirir Compartilhamos Pros outros E obrigamos Eles curtir Obrigamos Eles curtir Será que eles vão gostar Porque agora De improviso Eu chego E eu vou falar Depois me manda Esse vídeo Que eu também Quero postar Um verso pra cada Uma boa E também Tu quer postar Vai postar No Facebook E eu estava Com um livro Que em inglês Se chama Book Nós os dois Somos igual Um trovador Forte Truque Um trovador Forte Truque O Kelvin Que tá rimando Mas é só No Facebook Que eu já Vou comentando Eu pego E dou Uma curtida E também Vou compartilhando Muito bom Parabéns Meninos É que Tipo assim O nervosismo Aperta Verdade Eu me atrapalho Sempre Às vezes Naquela primeira Entrevista Tio Giba Mas eu tava Muito nervoso Hoje até Tô mais calmo Eu participei Na entrevista E aí Dá Dá aquele aperto Sim Olha Esse é o intuito De ter convidado Vocês Para poder Fazer Essa entrevista Essa livezinha De trova Para que vocês Podem Finalizar Com Com a trova Porque na verdade O grupo Ajuda muito Daquele grupo Viu Nem conhecia O talento Do galo branco Viu O talento dele E ele Acompanhando Pelo grupo Escola de trovadores Então ali É uma escola mesmo Que tem trovadores Que está ensinando vocês Aquele grupo Eu já Já inventei Aquele grupo Lá com esse intuito De tipo As pessoas Ganhar mais aprendizado Coloquei bastante Trovador De elite Mesmo Esses mais Mais experientes E Piazado Assim também Eu fui colocando Esses que são mais aprendizes Tipo eu Galo branco Sim O galo branco Ele é trovador Velho Bom Eu quero Falar Que está quase chegando O fim De nossa Nossa live Essa live é muito rapidinho Por causa do tempo Sim Mas eu não Tenha como Desafiar vocês Sobre time Também que vocês Tossam o mesmo time É difícil Mas então Mas eu vou fazer diferente Vocês vão fazer Quatro versos Quatro versos Do time de vocês Do Grêmio Do Grêmio? Eu vou virar colorado Vou virar colorado Eu defendo os colorado Aqui E o Kelvin vai Nos gremistas Então Então vamos ver Então faz Os quatro versos Puxo de lágrimas No mesmo estilo Ali então Vamos Continuamos Se ligue meu parceiro Faço a improvisação Agora que nesse verso Eu chego e mostro o dom Me fale o resultado Do primeiro gauchão Do primeiro gauchão Não quero estar errado Não desconto esse assusto Porque eu não sou assustado Dou-lhe pau nesse gremista Tentando ser colorado Tentando ser colorado Essa aqui eu sei de cor Eu vou defender o Grêmio Porque ele é melhor E vou falar do Winter Porque ele é o pior Porque ele é o pior Tu só come mortadela Eu vou fazer uma pergunta E responda pra mim aquela Qual o time que tá melhor Na colocação da tabela? Na colocação da tabela Mas aqui eu sou um gênio Se fosse um campeonato Agora eu ganhava um prêmio Vira de cabeça pra baixo Com certeza é o Grêmio Com certeza é o Grêmio E eu não como torresmo Porque eu sou um trovador bueno E eu não sou muito aesmo Se é só virar a tabela É só desse jeito mesmo É só desse jeito mesmo Meu parceiro eu vou dizer Agora aqui nesse verso E você vai aprender Se o Grêmio ganhar do Winter O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Eu acho não tão difícil Mas eu vou aqui cantando Para todos edifício Miro um foguete pro céu E sorto fogos de artifício Sorta fogos de artifício Agora eu vou além Rima boa ou galo branco Com certeza já contém Comemora com a vitória Do Grêmio o time também Do Grêmio o time também Mas do Grêmio Vocês não vencem Opa! Eu sou do Colorado, né Pia? Como é que é, Pia? Fui fazer uma piada Que não deu certo, Piazada É só Comemora o Grêmio também Mas de nós vocês não vencem Quase que me atrapalhei É muito difícil, pense Ao invés de ser gremista Venha ser um palmeirense Venha ser um palmeirense Eu acho não é legal Galo branco tá trovando E fica fenomenal Palmeirense eu não quero Pois não tem nem mundial Nossa, Pia! Isso aí, parabéns! Muito bom! Esse galo branco, Pia! Esse daí é mesmo! É, Budino, você pensa que é fácil Ser gremiça e ter o seco colorado agora, né? É, não é fácil! Muito bom! Parece que já chegou no final Mas eu quero agradecer vocês Tendo a participação de vocês E de parabéns pelos versos Muito bom! O galo branco, ele me surpreendeu Porque eu nunca conversei com ele Foi a primeira vez em entrevista E cantando ao mesmo tempo E parabéns mesmo! Olha, eu não vou fazer julgamento De vocês dois Não, o Galo ganhou Eu errei duas, três vezes O Cersei Eu quero deixar aqui no povo Eu vou postar aqui O que eles vão comentar Eu vou colocar lá O povo vai comentar lá Vamos ver o que eles vão comentar Às vezes a gente erra um pouquinho ali E já se perde tudo, né? Tipo aquela do martelo É corrida, né? Essa daí é da campeira também Errei um verso ali E já me perdi tudo É, mas é que o tio Giba falou, né? É com o zero que se aprende Só não pode voltar a cometer os erros, né? E eu acho que Como é a primeira entrevista É normal, né? O cara dá um aperto ali Dá um branco na memória Dá Uhum Eu creio eu que mais pra frente A gente não vai dizer agora Eu vou ter que fazer algumas coisas Pra fazer Mas eu vou Fazer uma outra live com vocês E vocês vão estar muito melhores do que hoje Eu tenho certeza Temos que chamar o Turco Chaves Pra vir junto numa live Uma hora dessa, né? Aquela vez era pra nós ter feito Só que ele não Não sei A internet Acho que não estava Doer Agora há pouco Eu também fiz Eu fiz a entrevista Com a Elisandro Chaves Que é o tudo O Elisandro Bal O Elisandro também Trava bem Com a entrevista com ele Comentei de vocês dois Na entrevista também E É um encontro É um encontro Nosso Digamos Nosso que o Elisandro Falou a mesma coisa Do que eu Fala a mesma língua minha É ajudar Pra divulgar Vocês que são jovens Porque nós Já estamos ficando Velhos Quer dizer Os trovadores ficam velhos Eu não sou trovador Nós estamos ficando velhos E os jovens É que vai levar a tradição Pra sempre Então Temos certeza Que daqui a uns tempos Vou ouvir muito Falar de vocês O Bugino Ah, olha Imagina O Bugino Me surpreendeu Que eu fiz a entrevista Com ele E Só postei Não comentei nada E ele se Fica como Ele foi E os trovadores Então Eu Veio que ele Vai ser muito Muito bom Meninos Não vai dar tempo O Rio de cantar Passa as considerações O final de vocês Já me deu o sinal Que está acabando E Um abraço Uma boa noite Pra vocês Um abraço Obrigado Uma boa noite Boa noite Galo Branco Boa noite Boa noite Boa noite Eu vou também Jogar essa entrevista Lá no grupo Da escola dos trovadores Tá bom Um abraço Ajudamos a divulgar Ok